Liard Lovers Geração de Leads, Liard Lovers Máquina de Vendas Quer vender seus produtos ou serviços na internet, assinando uma plataforma de automação de marketing digital Você pode crescer ou criar do zero ao seu negócio digital Funcionalidades integradas A sequência de emails envia e-mails ilimitados segmentando os leads que abriam e clicaram nos seus e-mails Além disso, crie sequências automáticas de relacionamento e descubra o momento ideal de venda Construtor de Páginas Web Ospede Domínios Ilimitados Crie páginas personalizadas e use modelos prontos para gerar leads Construtor de EAD, Área de Membros Entregue seu curso online usando o Construtor de Área de Membros E o integre com Marketplaces, Outmart, Monetize e EAD ou Getways de pagamento PagSeguro e PayPal Automação Instagram Cria automações para mensagens diretas personalizadas e para se comunicar com os seus close friends Aproveite também para capturar leads via comentários Automação Telegram Contorne o Telegram um canal de oportunidades de vendas através de mensagens automáticas e personalizadas PopUps Crie PopUps personalizados que podem ser utilizados tanto nas páginas criadas dentro do Liardlovers quanto em páginas externas CRM de vendas CRM de vendas acompanhe e faça a gestão de todas as oportunidades do seu time comercial Nunca mais esqueça da fazer um follow-up Relatório de entregabilidade Tenha certeza que seus e-mails estão chegando na caixa de entrada dos seus leads, não na caixa de spam Certificação HTTPS gratuita mostre para os seus leads que o seu site é seguro desde o primeiro contato Pensando no sucesso dos nossos clientes, o Liardlovers oferece gratuitamente a certificação HTTPS para o domínio do seu site Descubra o Liardlovers assista ao vídeo abaixo para saber mais sobre o Liardlovers Inteligência por trás do Liardlovers Assista ao vídeo abaixo para saber como fazer a automação de marketing digital com o Liardlovers Criando páginas em poucos cliques Assista ao vídeo abaixo para saber como criar páginas em minutos com o Liardlovers EAD Área de membros Assista ao vídeo abaixo para saber como funciona a área de membros no Liardlovers e como usar Liardlovers Liardlovers no meu negócio Assista ao vídeo abaixo para saber como usar o Liardlovers em seu negócio Pode ser ele online ou offline Tire suas dúvidas O que são máquinas de vendas É a estrutura que engloba todos os recursos necessários Seqüência de e-mails Criação de páginas Broadcast Leads Para você criar a sua automação de marketing digital É, além da máquina de vendas com sequência de e-mails Também existem máquinas com sequência de SMS Possuem integração com outras ferramentas barra plataformas Mas é claro As nossas integrações são feitas através do Zapier ou Pluga e também disponibilizamos a API aberta para quem tem conhecimento técnico e precisa de uma integração diferenciada Quantos domínios pode trabalhar numa única conta, está preparado, a O número de domínios próprio que você pode usar dentro do Liardlovers é ilimitado Basta criar uma máquina de vendas para cada um Quantos leads posso ter nos planos iniciais, não importa o plano, mensal, semestral ou anual, a base inicial será de até 5 mil leads e sempre há a possibilidade de fazer um upgrade na sua conta a qualquer momento Como é o seu suporte, o nosso suporte fantástico está disponível de segunda-feira a sexta-feira Para responder dúvidas técnicas sobre a plataforma O atendimento é via chat online e pelo e-mail Ticket Suporte Arroba Amolias Com O que é a garantia Ao assinar a plataforma, você tem até 30 dias para usar e se durante esse período você achar, né? Isso não é para mim Basta cancelar a assinatura que devolvemos o seu dinheiro Sem enrolação O que são os modelos prontos de máquinas de vendas? São máquinas prontas de segmentos específicos, ou seja, elas já vêm com uma sequência de e-mails e páginas criadas Basta você clicar em usar para copiar uma máquina pronta para a sua conta Você pode editar tanto os conteúdos da sequência de e-mails quanto as páginas e dar aquele toque só seu na máquina Vocês possuem teste gratuito, não, mas sem pânico, no Leard Lovers você encontra garantia Possui fidelidade, não, você pode cancelar a assinatura a qualquer momento Nós apenas possuímos fidelidade com o sucesso do seu negócio Pronto para começar com o Leard Lovers, experimente agora Pronto para começar com o Leard Lovers, experimente agora Pronto para começar com o Leard Lovers Pronto para começar com o Leard Lovers, experimente agora Muito obrigada O que é isso?